O Senhor falou assim pra mim, o diabo odeia ele e o filho Aí o Senhor falou assim pra mim, o diabo é louco pra levar ele Só que o Senhor falou pra mim, é meu, é minha promessa, é meu escolhido Deus falou pra mim, eu aprendo a agradecer os meus filhos da minha vida de hoje Deus falou pra mim, não diz o diabo não tocar, eu falo do diabo e não tolta Porque eu amo pra você, só se eu tô ficando louco Mas eu vejo muito no Senhor que passa aqui agora Eu me espero a você na vergonha pra ele pacetizar Eu me espero a você na vergonha Eu vejo muito no Senhor que é amor meu Deus eu vejo um monte de luz que eu sei, é daqui agora ele é santo logo o interessante, meu Deus é que eu vejo como que esse anjo cavasse, está entendendo? logo, e quando eu vinha esse anjo cavando eu vinha esse anjo para onde pegando um papel na mão ele é santo e quando eu vinha esse anjo pegando um papel na mão, eu vinha como esse anjo trazia esse tirado esse papel enterrado logo, assim me diz Jesus teu poder, logo diga pra ele que Deus ainda salva, diga pra ele que Deus ainda salva logo, eu vim pra você 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 tirando esse papel Deus santo, eu vim pra mim enterrar o papel do nome dele o Senhor falou lá cima ali, eu já estou quebrando o maro ali óbvio 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 você acredita em que é uma nação filho? você quer que Deus fale apreca a mão na tua cabeça? óbvio porque quando tu colocou a mão na tua cabeça agora o anjo do Senhor é do livramento óbvio eu pego o livramento pra você aqui hoje óbvio porque Deus tira o papel que já estava enverrado óbvio óbvio uma cama na cena é do alto óbvio Deus alegre a mim óbvio óbvio só que Deus falou pra mim eu dou o controle e quando eu dou o controle da situação eu dou o controle eu dou o controle sobre a vida dele a vida dele a vida dele foi maravilhoso óbvio 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 e assim que Jesus sepou pra você diga pra ele filho que eu vou acrescento os dias de vida dele na vida de hoje óbvio 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 porque Deus falou pra mim se o diabo quis ver a minha roda vai ter que ver um culto de ação de graça que eu vou acrescento deste tópico de hoje e que traz o livramento da sua nova em nome de Jesus e nós sempre amém